Olá, quarto ano! Nós iremos a mais uma autocorreção do livro de matemática, página 34 a 41, capítulo 2. Termos da adição. Em uma biblioteca há 25.485 livros de literatura e 13.511 livros de artes. Quantos livros desses dois tipos há nessa biblioteca? Resultado, resposta, 38.996. Parcela, parcela, soma ou total? Resposta, aqui embaixo. Em uma adição, os números a serem adicionados chamam-se parcelas e o resultado chama-se soma ou total. Nós vimos aqui, os termos da adição. Agora, o número 2, relacione corretamente as fichas abaixo para escrever três adições. Nós vamos relacionar uma parcela com a outra, primeira parcela, segunda e o resultado. Então, nós temos aqui 13.521 mais 21.469 igual a 34.990. Nós temos aqui a outra, 10.381 mais 35.604 igual a 45.985. E outra aqui seria 14.312 mais 10.837 igual a 25.149. Número 3, considere a adição 4.200 mais 1.455, resposta, 5.655. O total dessas duas parcelas. Troque a ordem das parcelas. Será que altera o resultado se a gente trocar? Se nós trocarmos 1.455 mais 4.200, nós teremos o mesmo resultado. Então, essa troca de parcelas não altera o resultado. Termos da subtração. Observe a tabela com a quantidade de hóspedes que estiveram na pousada do Adalberto nos dois últimos meses de 2018. Nós temos em novembro, 11.581. Em dezembro, 11.697. O resultado, com o algaritmo usual, nós teremos 1.116. Faremos uma subtração. Termos da subtração, minuendo, subtraindo, resta ou diferença. Resultado, 1.116. Turistas, há mais em dezembro que em novembro. Vamos lá. Em uma subtração, o número do qual retiramos uma quantidade é chamado diminuendo. A quantidade retirada é chamada de subtraindo. E o resultado da subtração é chamado de resto ou diferença. Calcule o resto de cada subtração. Vamos lá. Aqui, ele me dá subtraindo primeiro, depois minuendo. Então, vamos lá. Subtraindo, 12.645, minuendo, 18.426. Resto, 5.781. Minuendo, 25.931, subtraindo, 16.873. Desculpa. Resto, 9.058. Agora aqui, C, minuendo, 84.619, subtraindo, 73.581. 73.581. O resto será 11.038. Vamos ver aqui. Agora vamos para propriedades da adição. Amanda e Caio participaram de uma gincana. Observe o que eles estão dizendo e faça o que se pede. Amanda diz para a gente que eu fiz 235 pontos no primeiro jogo e 170 pontos no segundo jogo. O Caio, ele diz que fez no primeiro jogo 170 e no segundo jogo 235. Então, vamos lá. Resultado. Faremos a continha de adição. Escreva uma adição para indicar quantos pontos cada criança fez. Amanda, 405. Caio, 405. O resultado, a letra B. O que você observou nesses dois, nessas duas adições, né? Nos pontos que os dois fizeram. As parcelas estão em ordens diferentes, mas o resultado é o mesmo, né? Dois. Calcule mentalmente o resultado de cada adição. 70 mais 30, 100. E 30 mais 70, 100. Alterou alguma coisa? A ordem das parcelas não alterou o resultado. O resultado é o mesmo. É isso que o exercício quer que você veja. Que mesmo você alterando a ordem das parcelas, o resultado sempre será o mesmo. Na adição, 120 mais 400, 520. 400 mais 120, 520. Mesmo resultado. 5.200 mais 1.100, 6.300. E 1.100 mais 5.200, 6.300. 7.200 mais 1.600, 8.800. E 1.600 mais 7.200, 8.800. Você precisou calcular o resultado de todas as adições da atividade 2. Converse com seus colegas e o professor. Em qualquer adição, quando trocamos a ordem das parcelas, a soma não se altera, essa é a propriedade comutativa da adição. Então, aqui, nesse exemplo, de Amanda e Caio, também trata-se de uma propriedade comutativa. Esses resultados aqui, que nós tivemos, também. Então, vamos lá. Em uma escola, há 125 alunos no terceiro ano, 152 alunos no quarto ano e 167 alunos no quinto ano. Observe como dois professores calcularam o total de alunos do terceiro ao quinto ano que há nessa escola e completos. Vamos lá como foi feito. Primeiro, eu adicionei 125 e 152 e obtive 277. Depois, adicionei 277 e 164 e obtive 441. Então, ele fez essa soma, depois, pegou esse resultado, somou com esse e deu esse. Aqui, ele fez o contrário. Ele pegou, deixou essa, copiou essa embaixo, somou essas duas, depois somou aqui e deu 441. Há 441 alunos do terceiro ao quinto ano nessa escola. Então, vamos lá. Essa propriedade é uma propriedade associativa. Por quê? Ela associou, primeiro aqui, depois o resultado associou a outra e somou. Sempre, sempre, aqui ela já fez outra associação, uma associação diferente. associou a segunda parcela e a terceira e deixou a primeira. Depois, ela associou a primeira. Ela, em qualquer adição, a soma não se altera ao associar as parcelas de diferente maneira. Essa é a propriedade associativa da adição. Mesmo fazendo associações nas parcelas de formas diferentes, o resultado foi o mesmo. Então, é a propriedade associativa. Denise, Kleber e Carol estão jogando videogame. Observe a pontuação que cada um fez nas duas primeiras fases do jogo. Vamos lá. Nós temos uma tabela aqui. Primeira fase, Denise fez 334 pontos. Kleber, Carol, 293 pontos. Kleber, aqui, fez 0 pontos. Segunda fase, Denise fez 0, Kleber, 225 pontos. E Carol, 0. Então, agora, escreva uma adição para calcular o ponto, o total de pontos que cada criança fez nessas duas fases. Primeiro, Denise, primeiro, nós vamos fazer da Denise, 334 mais 0, 334 pontos. Kleber, 0 mais 225, igual a 225 pontos. Carol, 293 mais 0, 293 pontos. Então, vamos lá. Que propriedade seria essa? Elemento neutro. Por quê? Vamos ver. Quando realizamos uma adição de duas parcelas e uma das parcelas é zero, a soma será igual a outra parcela. Por isso, dizemos que o zero é o elemento neutro da adição. Então, se nós temos uma parcela que é o zero, que é um resultado neutro, podemos dizer que essa propriedade da adição seria elemento neutro. Vamos agora a arredondamento e resultado aproximado. Luísa quer saber quantos reais ela vai gastar neste ano aproximadamente ao comprar um carro que custa 18.678 reais e uma geladeira que custa 1.329 reais. Então, vamos lá. Como você faria para saber quanto Luísa vai gastar aproximadamente ao comprar o carro e a geladeira? Conte aos colegas e ao professor. Então, como que você faria essa continha aqui? Será uma resposta pessoal. Observe como Luísa calculou e complete. Vamos ver como Luísa fez. Vou fazer uma estimativa para saber quantos reais vou gastar este ano aproximadamente. Arredondando os valores para a única unidade de milhar inteira mais próxima antes de adicioná-los. Então, vamos lá. 18.678 está entre 18.000 e 19.000. Como está mais próximo de 19.000 do que do 18.000, vou arredondar para quanto? Para 19.000. Então, ela foi lá e botou 19.000. E a geladeira custava 1.324, está entre 1.000 e 2.000. Como ele está mais próximo de 1.000 que de 2.000, vou arredondá-lo para 1.000. Então, trouxe para 1.000. Olha como ela fez. Considerando os valores arredondados, Luísa gastará aproximadamente, não é exato, é aproximadamente, 20.000 reais para comprar o carro e a geladeira. Agora, com uma calculadora, verifique se o valor encontrado no item B se aproxima de quanto Luísa gastará exatamente ao fazer essa compra. Então, ela irá gastar, o resultado exato será de 20.000 e 2.000, tá? Ela calculou aproximadamente 20.000. Na calculadora, ficaria 20.000 e 2.000. Observe a reta numérica a seguir e localize o número 6.800 nela. Depois, circule a unidade de milhar inteira mais próxima. Então, localizando, seria aqui, na reta, e você teria que circular essa unidade de milhar inteira mais próxima, aproximadamente, de 6.800. Vamos lá. Arredondando cada número para a unidade de milhar mais próxima. 4.273 ficaria para 4.000, 7.824 para 8.000, 12.357 para 12.000, e 45.852 aproximadamente ficaria, 42.000. Isso é aproximado, tá? Faça como no exemplo a seguir e arredonde os números para a unidade de milhar mais próxima, para estimar o resultado de cada operação. Depois, arredonde os números para a unidade de milhar inteira mais próxima e estime o resultado de cada operação. Vamos ver como vai ficar. 3.849 menos 1.819. Nós iremos arredondar 4.000 menos 2.000, então, igual a 2.000. 3.800 menos 1.800, 2.000. Aqui ficaria 2.000 mais 2.000, igual a 4.000. Arredondando aqui para mais próximo, aproximado, 2.500 mais 1.800, igual a 4.300. Aqui, 21.568 menos 12.310, ficaria 22.000 menos 12.000, 10.000. Então, vamos ao número 5. Agora, calcule o resultado exato de cada operação da atividade 4, utilizando uma calculadora. Os resultados ficaram mais próximos quando você arredondou os números para a unidade de milhar mais próxima, ou para a centena mais próxima. Para a centena mais próxima. Então, vamos lá. Observe abaixo o preço de alguns eletrodomésticos. Nós temos uma máquina de lavar, R$ 1.099, geladeira R$ 1.649, e o fogão R$ 349. Quantos reais serão necessários para comprar esses três eletrodomésticos, aproximadamente? Então, vamos lá. Calculadora, mais próximo, resposta possível, R$ 3.000. Cálculo mental, né, gente? Nós não iremos fazer com calculadora. Cálculo mental. Veja como Carla e Lúria calcularam mentalmente o resultado da adição. 4.320, 3.810 e complete. Adiciono, vamos ver o resultado. 4.000 a 3.000, obtendo 7.000. Depois, adiciono 300 a 800, obtendo 1.100. 7.000 mais 1.100, 8.100. Agora, só falta adicionar 20 a 10. 20 mais 10, 30. Assim, 8.100 mais 30, 8.130. Aqui, 3.810 é um número próximo de 4.000. Por isso, adiciono 4.000 a 4.320, obtendo 8.320. Como 4.000 tem 190 unidades, há mais que 3.810, devo subtraí-las do resultado final. Para isso, arredondando, é 190 para 200 e tiro 200. Então, unidades de 8.320, igual a 8.320 menos 200. Então, nós teremos 8.120. Como 200 tem 10 unidades, há mais que 190, adiciono 10 unidades ao resultado final. Então, 8.120 mais 10, 8.130. Então, 4.320 mais 3.810, 8.130. Agora, nós faremos o número 2, cálculo mental. É 3.540 mais 2.830, 6.370. 5.240 mais 1.970, nós teremos 7.210. Veja como Bruna e Filipe calcularam mentalmente o resultado da subtração de 2.100 menos 170. Vamos ver. Subtrai o 1.000 de 2.100, obtendo 1.100. Desse valor, subtrai 100, obtendo 1.000. Por fim, subtraio 600 e ficarei com 400, que é o resultado dessa subtração. Primeiro, calculo 2.100 menos 2.000 e eu obtenho 100. Como quero subtrair 1.700 e não 2.000, devo acrescentar 300 ao resultado que obtive. Assim, 100 mais 300 é igual a 400. Esse é o resultado da subtração. Em sua opinião, qual dos procedimentos é melhor o de Bruno ou o de Filipe? Converse com seus colegas. Uma resposta pessoal, tá? Calcule mentalmente o resultado das operações a seguir. Registre como você pensou em cada caso. 5.700 menos 2.800, 2.900. 8.300 menos 4.500, nós teremos 3.800. Agora, nós iremos para o número 5. Uma instituição arrecadou 1.200 carrinhos e 1.600 petecas para doação. Até agora foram entregues 2.100 brinquedos. Quantos brinquedos ainda há para doação? Então, nós chegaremos ao resultado de 700 brinquedos. Espero que vocês tenham gostado e entendido da nossa autocorreção. Fiquem com Deus. Beijinhos da Tia Lain.